Olá, essa é a série Relatos de Viagem, onde eu converso com pessoas que já voltaram de Orlando pra eles me contarem como é que foi a viagem deles, se eles conseguiram aproveitar, se pegaram muitas filas, como é que foi. Todas essas pessoas são alunos do Orlando Passo a Passo, que é o meu programa de assessoria. Então, elas vão contar como que foi a experiência delas usando os meus métodos que eu ensino lá no Orlando Passo a Passo. Oi! Oi, Camila! Tudo bom? Tudo bem, tudo certo, graças a Deus! Obrigada por tirar um tempinho pra vir falar comigo sobre essa viagem. Ah, imagina! Eu adoro viagens, adoro falar sobre também. Ah, vai ajudar bastante o pessoal que tá aí na fase de planejamento, eu sei que a galera fica insegura e tal, e tem sido bem legal quando eles assistem outras pessoas falando, né, como que foi, deu tudo certo, dá um encorajamento, assim, né? Me conta, quando é que você viajou e como que era o perfil do seu grupo, assim, se tinha criança, se tinha adulto, como é que era? Tá. Eu viajei agora dia 22 de janeiro. Nós ficamos do dia 22 ao dia 31, ficamos só em Orlando. Nós fomos em duas famílias, eu tenho dois filhos, um de 7 e um de 10 anos, e foi mais uma família que tinham dois filhos de 12 anos, são gêmeos, um menino e uma menina. Ah, aí vocês fizeram tudo junto, você era a única que tava responsável pelo planejamento? É, era a única. Eu, o outro marido da minha amiga, eu falei pra ele baixar o aplicativo também, né, porque eles compraram ingressos separados pra gente fazer a junção do grupo, e aí, em algumas reservas que tinha que fazer na mesma hora, aí ele me ajudou também. E vocês já tinham ido? A organização, a programação, tudo foi eu que fiz. Ah, legal. E vocês já tinham ido antes pra Disney? Eu tinha ido já fazia alguns anos, mas fui sem criança. Eu tinha ido antes de ter filho, e depois meu filho era bem pequeno, quando eu fui a última vez. Eu já fui pra Disney, eu já fui umas três vezes, acho, quatro vezes, mas com os meninos mesmo, fazendo viagem assim pra eles, foi a primeira vez. E vocês ficaram em hotel da Disney, hotel universal, faro da Disney, como é que foi? Não, na verdade a gente ficou num, tipo um flat, assim, que é, na verdade, é de um conhecido do meu marido, que tem esse flat lá, é num, chama, num complexo, chama Reunion Resort, não sei se você conhece. É próximo da Disney ali, eu gostei bastante, assim, é bem organizado, e dá pra você fazer café da manhã, jantar, as coisas, porque a gente, às vezes, chega cansado do parque, né, não quer sair e fazer mais coisas ainda, então, eu achei bom, assim, achei que compensou. É, em grupo grande, assim, às vezes, é, faz sentido também, né? É, as crianças ficam mais juntos também, porque o hotel acaba que, cada um vai pro seu quarto e não encontra mais, né, e as crianças se gostam muito, então, eles acabavam ficando brincando depois, à noite e tal, foi bom, eu achei que valeu a pena, assim. Agora, me conta, de curiosidade, assim, como é que você me conheceu, quando é que foi? Ah, eu fiquei pesquisando, eu gosto muito de planejar viagem, assim, né, então, eu sempre, eu sou programadora, sempre das minhas viagens, assim, de grupos, quando a gente vai, sempre sou eu que programa. E aí, eu fiquei pesquisando na internet, aí vi uma, uma propaganda dessas, dessas aulas que você fez, que agora você fez de novo, de divulgação, né, de, faz umas três aulas e tudo, aí eu assisti essas aulas e achei bom, e aí resolvi fazer o curso pra, pra aprofundar um pouco mais, assim. E aí, me conta, como é que foram nos parques lá, é, vocês compraram o Dini, não compraram, como é que foi? Tá, então, a gente, nós fomos primeiro nos parques da Disney, é, teve um SeaWorld só ali no meio, pra, pra dar um descanso, porque como a gente não tinha dia de descanso, eu fiz um parque um pouco mais tranquilo. E aí, e a gente não fez o Animal Kingdom, também, porque não ia dar tempo e eu acabei optando por não fazer, porque ainda tinha os da Universal, enfim. Aí, é, nos da Disney, a gente comprou o Dini no Magic Kingdom e no Hollywood, que eu achei que, que era o que valia mais a pena. O Epcot, eu fiquei um pouco na dúvida, mas no fim, acabei não comprando e acho que não, não fez muita falta, assim, não. Mas acho que, assim, realmente no Magic Kingdom e no Hollywood foi, foi, fez bastante diferença, assim, bastante mesmo. E também saber, porque, assim, é, no curso, né, assim, como faz muito tempo que eu fui, mudou o esquema, você saber como mexe no programa e como são as reservas, a ordem das atrações, assim, ajudou demais, assim. Com certeza foi a vez que eu mais aproveitei, assim, da Disney, porque você otimiza, né, na verdade. Você vai, você, primeiro, você já deixa, mais ou menos, o dia organizado, o plano organizado, e mesmo assim. E, ah, e eu tive um contratempo, mas que, no fim, não fez diferença no final. A gente chegou lá super cedo, no tudo certinho, aí a gente tinha o roteiro, ia fazer o roteiro lá que você orienta com o Dini, mas ia primeiro para, para o lado esquerdo, lá da ponte, ficar no, para ir na, na Big Thunder. E aí, tinha uma galera lá já, né, não era só gente, tinha um monte de gente lá. E aí, na hora que abriu, fomos lá nós, meio andando, correndo, assim, né, chegamos na entrada da Frontierland lá, os funcionários da Disney bloqueando, o negócio estava fechado. Aí eu, meu, ferrou todo o meu programa, o que nós vamos fazer agora? Dá até um mini desespero na hora. É, não, aí eu já, eu tinha mais ou menos a ideia do mapa na cabeça, né, aí eles transferiram a gente para Adventureland, né, que é a do Piratas do Caribe, para lá, e aí a gente acabou indo no Piratas do Caribe. Falei, ah, não, então vamos seguir a programação, né, que a gente tinha de antes, só a Big Thunder, que, tipo, por enquanto não vai dar para a gente fazer. E ficou fechado um tempo, então, assim, também, né. E aí eu fiquei acompanhando a fila da Big Thunder depois que abriu no aplicativo, aí a gente foi nas atrações ali próximas, no Piratas do Caribe, que aí, no fim, tinha um pouquinho de fila, porque todo mundo foi direcionado para lá. Mas aí, no fim, o resto da programação deu tudo certo, assim, a gente acabou fazendo. Aí eu reservei a Space Mountain, aí reservei os outros da ordem lá que a gente tinha feito. E durante o dia, assim, depois das outras atrações, foi bem tranquilo. A gente conseguiu ir em praticamente tudo, assim, pegamos um pouquinho de fila, assim, mas bem pouco, assim. Foi super organizado. E, ah, a gente conseguiu reservar o Tron pela fila virtual também, que ajudou bastante, assim, que também, assim, o meu amigo, aí, ficou no relógio lá de segundos. Aí, na hora que deu tempo, já consegui reservar. E no DINI, assim, nos dias que o Magic Kingdom enrola de estúdio, você estava agendando para o grupo todo? Eram oito pessoas, você falou? Oito pessoas, é. Para o grupo todo. E como é que foi, assim, essa parte de agendamento? Porque tem muita gente que fica... Primeiro, eu quero saber se você estava insegura antes com ter que agendar o DINI, porque, às vezes, fica aquela imagem de que é muito difícil, que eu não vou conseguir. E tem um monte de gente que me manda mensagem falando, ai, mas eu falo, eu vou te ensinar a agendar. E aí, povo, ai, mas eu não vou conseguir e tal. Como é que foi para você? Ah, eu... Assim, eu estou acostumada a viajar, né? Então, eu não estava, tipo, ai, super insegura, não vou conseguir. O que eu tinha ficado meio assim é, putz, eu vou ter que ficar o parque inteiro no celular, né? Porque você fala, ai, não vou conseguir aproveitar, vou ter que ficar eu reservando para todo mundo e... Mas, assim, é rápido, né? Na verdade, você reserva o primeiro ali de casa e, ai, depois, os seguintes... Eu fiz o negócio do despertador, que você fala também, porque, também, se você for depender de você lembrar, você está vendo outra coisa e não lembra, né? Então, eu colocava, tipo, o despertador uns dois minutos antes do horário para dar. E, ai, foi bem tranquilo, assim, eu não tive dificuldade, assim, é claro que é legal você entrar antes no celular, mexer no aplicativo, ver, já meio que se, né, atualizar o jeito que faz, porque, às vezes, você fica na dúvida ali as atrações e tem ali no aplicativo um negócio que vai mostrando as atrações pelo parque, né? Aí, tem a opção de mostrar todas as atrações ou só as atrações com dine. Então, você já coloca esse para ficar um pouco mais fácil, né? Então, tem umas coisas assim, mas... Eu gosto sempre de levar as coisas no papel, então, eu levei os seus impressos das coisas do curso, com a ordem das atrações, as coisas, tudo para eu não esquecer, né? E, aí, eu deixei separado por dia, então, aí, cada dia antes de ir para o parque, eu dava uma olhada para lembrar e, aí, poder fazer durante o dia, mas foi bem tranquilo, assim, eu não tive dificuldade, não, assim, acho que deve dar um pouco de segurança para algumas pessoas, mas, no geral, assim, é tranquilo e você não precisa ficar o dia inteiro no celular, que eu fiquei, eu tinha esse medo, tipo, ah, eu não vou aproveitar porque eu vou ficar no celular, porque eu não sou muito de ficar no celular, mas, deu super certo, foi bem tranquilo, assim, mais do que eu esperava, até, e, assim, tinha umas lá no Magic Kingdom, chegou um horário, a gente nem tinha mais o que fazer, eu, nossa, tipo, aí fomos para montar a roça do Pateta lá, que não tinha fila para as crianças irem, porque, assim, tinha acabado as atrações, a gente precisava esperar a parada, o final lá, os fogos, e, no fim, não faltou tempo, não, até sobrou tempo. Então, vocês fizeram o que vocês tinham se programado no Magic Kingdom, deu para fazer tudo? Deu, deu para fazer tudo, tudo mesmo, assim, e sem correria, almoçando, parando para almoçar, tudo. Usei o aplicativo da Disney também para reservar o almoço, que eu achei bem bom, porque você não precisa ficar esperando lá, você já pede e chega no negócio, está pronto, né? Eu achei bem bom, assim, o aplicativo, é o que eu te falei, eu, antes de ir, eu achei, nossa, esse aplicativo será, vai tomar muito tempo, vai ser difícil, mas, não, assim, foi bem, bem tranquilo mesmo, tanto as refeições, quanto as reservas, tudo, foi bom, assim. Legal. E o Hollywood Studios? O Hollywood Studios, ele é mais difícil, assim, eu acho, né, em termos de Disney, porque tem muitas atrações muito concorridas. Uhum, é. É, eu seguia as suas orientações, assim, eu já reservei a Slink Dog Dash lá, que era, tipo, a mais concorrida do Dini, né, a gente reservou, e aí a gente também chegou cedo no parque, lá é ruim porque você tem que ficar esperando fora do parque, né, então você fica lá esperando um tempão, numa fila, numa fila enorme, e aí a nossa fila tinha um povo encrencado, que não tinha comprado ingresso, e aí você fica, nossa, meu, puta que pariu, eu tô aqui cedo, e aí chega, tipo, que você não sabe. A fila que você pega é mais demorada. A fila que você pega, e aí, tipo assim, você vê uma galera entrando, e aí, no fim, assim, o meu filho queria muito o New Rise of Resistance lá, e aí não tem fila virtual, né, então era ou comprar ou ficar na fila, e aí a gente falou, ah, vamos tentar não comprar, vamos tentar ir na fila e ver, e aí a gente chegou também cedo, fomos direto lá, pegamos um pouco de fila, mas ficamos, aí já fomos, falei, não, já matei isso aqui, que era o principal do parque, e aí depois a gente foi usando as reservas, aí também, deu super tempo, e aí no final, eles quiseram, a gente voltou no Rise of Resistance e voltou de novo, voltou a ver. Aí no final do dia, a fila já tava menor, assim, acho que eles vão, né, vai desenrolando o parque e tal, mas, mas tava bem menor a fila. Ai, que bom. Agora, o hipote, a gente foi no sábado, e tava lotado, nossa, tava lotado. Parte dos países, assim, você não conseguia andar, um negócio tão cheio. É o lugar do festival, e o festival, você foi que dia lá? Porque o festival, acho que começou dia 22. Eu fui dia 27. É, tinha recém-inaugurado o Festival das Artes, talvez era o primeiro fim de semana do festival, e aí... Nossa, tava lotado. E o parque é grande, né? É, é muito grande. Nossa, a gente andou, sei lá, acho que uns 12 quilômetros, assim. É, mas foi gostoso. Lá tem muita coisa, né, pra comer, pra beber, é muito bom. Mas em relação à programação, foi bem. Só lá que a gente não comprou o Dini, mas a gente conseguiu fazer as atrações. E o Guardiões da Galáxia, que a gente já vou comprando. E acho que vale a pena, assim, se você não conseguir a fila, realmente comprar, porque é uma atração bem legal. Eu acho que é a mais legal lá do parque, assim. É, eu concordo. E o Universal, como é que foi? E vocês tinham aquele Express Pass, algum tipo de fila rápida lá? Não, também não. Também não. É, lá a gente, no primeiro dia a gente deu uma sofrida, mas depois deu tudo certo. Foi assim, eu tinha programado a gente ir no Island primeiro, que tem mais atrações e tal, e que a gente já conhecia e gostava mais, e depois no Universal. Aí, eu fiz mais ou menos a programação que você tinha falado lá, pra gente chegar, ir na Velocicoster, e depois fazer o King Kong, e fazer a volta ao contrário no parque. Aí, tava tudo certo pra gente fazer isso. Aí, chegamos, mas quando a gente chegou, meu marido... Eu não queria ir na Velocicoster, eu tava com medo. Porque era bem forte. Aí, meu marido ama o Monte Rossi, ele falou, não, eu vou de todo jeito. Aí, ele pegou a fila de single rider e foi. O resto do grupo que queria ir, ficou na fila, só que demorou muito a fila. Tipo, demorou, sei lá, uns 50 minutos, mais ou menos, a fila pro primeiro brinquedo, né? Aí, a gente... Aí, bom, beleza. Aí, esperamos ele, tá? Ficamos em umas atrações ali em volta que dava, aquele de criança lá, que dá pras crianças menores ficarem, os meus caras brincando lá. E a gente foi pro King Kong. Beleza. Chegamos no King Kong, ficamos, sei lá, uns 20 minutos na fila, a atração quebrou. Eu falei, meu... Não dá. Aí, tipo assim, chegou, tipo, amanhã a gente não tinha feito nada. Aí, as crianças já estavam com fome, eu falei, vamos mudar a programação inteira. Aí, a gente almoçou, atravessando pro Universal, e eu fiz o Universal à tarde. Eu mudei a Universal. Falei, ah, vamos fazer, porque é mais rápido, é o menor, o parque. E aí, a gente acabou mudando, foi pro Universal. E aí, no dia seguinte, a gente fez o Island de novo, e aí a gente conseguiu fazer tudo. E aí, também, não sei se porque também não teve quebra de atração. Foi rápido, parecia que o parque tava um pouco mais vazio. E aí, a gente conseguiu fazer tudo. Fui duas vezes na Montanha-Russa do Hagrid, lá, que é super legal também. E, mas foi no segundo dia só. No primeiro dia, deu um crepezinho, assim. Acontece, né? Viagem, a gente tem que ir se adaptando. E também, não adianta você ficar desesperado. Falei, não, vamos mudar, porque senão a gente não vai conseguir fazer o Island inteiro. E a gente queria, tinha várias atrasões que a gente queria ir. No fim, a gente mudou e deu certo. Mas que bom que você teve essa percepção ali de improvisar, assim, mudar o roteiro na hora. Porque a ideia é essa também, né? Te dar essa base de conhecimento pra, nos imprevistos, você conseguir... Sim, é, fazer. Porque senão a gente, tipo, ia perder o dia inteiro lá. E não ia conseguir fazer tudo, né? Aí, no dia seguinte, ia ter que ter obrigação de fazer os dois. Aí, eu falei, não, a gente já mata a equipe universal. E depois, no dia seguinte, a gente volta pro Island. E foi super bom. E aí, gente, as crianças maiores queriam ficar na vila lá, aproveitar. Então, a gente ficou, sabe? Então, foi bem gostoso mesmo, assim. A gente conseguiu fazer o trem nos dois trechos também. E foi bom. Achei que valia a pena. Mas, óbvio que lá, assim, se você tiver aquele Express Pass lá, você vai trocentas vezes nas atrações, né? Tem muita vantagem. Mas é bem mais caro. Justamente porque eu acho que menos a gente compra, então. É, eu acho, assim, dependendo de onde você tá, talvez até valha a pena você pagar uma diária num hotel, sabe? Assim, só pra isso. Porque, no fim, você acaba pagando a diária e você fica num hotel bom e entra mais cedo nos brinquedos e rápido nas atrações, né? Então, aí, eu acho que talvez, assim, isso que se eu fosse de novo, talvez eu mudaria, assim. Na minha viagem inteira, a gente poderia, por exemplo, ter ficado o tempo todo lá, onde a gente ficou que eu gostei. E, às vezes, tipo, no último, penúltimo dia, pegar esse hotel da Universal, eu acho que ajudaria bastante, assim. Porque aí você fica mal acostumada, na verdade, com o Dini, que você vai e entra em tudo super rápido. E aí, depois, as crianças ficavam reclamando. Ai, tem que pegar fila, não sei o que. Eu falei, ah, tá vendo? É, e eu sempre falo pra quem tá considerando, assim, o Express da Universal, essa diária no hotel sai muito mais barato. Na maioria das vezes, né? Tipo, a não ser que a pessoa esteja indo sozinha ou só em dois. Mas se é família de três ou quatro pessoas, 99% das vezes sai mais barato você pegar essa diária. E a galera não sabe que tem essa possibilidade. É, isso eu acho que compensa muito, assim. É o que eu te falei, se eu soubesse como era certinho, assim, eu teria programado, às vezes, ficar um dia lá, porque aí você fica ali perto e já faz isso e entra em todas as atrações e vai. Então, saldo geral, assim, da viagem, dos parques, em termos de aproveitamento? Ah, é o que eu te falei, eu achei muito bom. Eu acho que das vezes que eu fui pra Disney, tipo, foi a vez que eu mais aproveitei. E olha que eu não sou uma viajante inexperiente, assim, né? Eu pesquiso, eu vou atrás das coisas, faço roteiro, eu tô acostumada a fazer isso. Mas, assim, essa questão, realmente, da organização, do DINI, principalmente, né? Da ordem das atrações, das prioridades, é uma coisa que, assim, ajudou demais, assim. Com certeza, se eu não tivesse feito o curso, eu não teria conseguido fazer tudo, mesmo eu sendo organizada. Porque, assim, você não tem essas informações, entendeu? Você chega lá, meio que, ah, tá bom, vou reservar. E a tendência, por exemplo, na hora que eu tava reservando, meu marido falou assim, ah, por que você não reserva esse aqui, ó, tá aqui do lado e tá com cinco minutos de fila, que eu acho que é o que as pessoas fazem, né? Aí eu falei, não, não, a gente tem que reservar o mais concorrido, não adianta você reservar o mais fácil. Mesmo porque se ele tá com cinco minutos de fila, você entra na fila e vai, né? Exato. Então, eu, as pessoas, eu acho que tem a tendência a fazer isso, na verdade. Você vai, olha ali, vê o que tá mais perto e que tem horário próximo e reserva. E aí você perde a atração às vezes que você quer, entendeu? É, porque aí a mais concorrida esgota, né? Justamente. Aí a hora que você vai querer, não tem mais, entendeu? Então, eu acho essa questão aí realmente da organização, das prioridades, é muito legal, assim. Eu acho que foi muito válido e foi a vez que eu mais aproveitei, com certeza. Tipo, no Magic Kingdom, disparado, assim. A última vez que eu fui, eu lembro que a gente não conseguiu em quase nada. Porque ia, tudo tinha fila. Aí você perde duas horas em cada fila, aí depois vai almoçar, não sei o que. Então, assim, você acaba, né? Falando, ah, não, ah, eu não vou mais, não, eu não vou nesse brinquedo, não. Tá muito cheio. Você acaba perdendo, entendeu? Então, assim, nesse ponto, nossa, ajudou muito, assim. Eu acho que a organização das atrações, dos horários, do itinerário do dia todo, de como usar o Dini, como usar o aplicativo, foi muito bom. Você assistiu aquelas aulas do Projeto Orlando, né? Antes de entrar no Orlando Passo a Passo. O que você achou daquelas aulas? O que te fez ali naquelas aulas achar que você precisava se inscrever no OPP? Porque você falou, você já é experiente em viagem e tal. E aí muita gente pensa, ah, ok. Só que essas aulas eu vou conseguir me organizar. Mas aí você entrou no Orlando Passo a Passo. O que foi aí? Olha, principalmente por causa dos roteiros, eu acho, dos parques e de como reservar e fazer o uso do Dini, assim. Porque o Dini é uma coisa nova e eu não tinha ideia de como fazia as reservas. E aquela aula que você deu lá do Magic Kingdom, tipo assim, ah, você vai em tal lugar, você vai em tal. Realmente são coisas que ninguém orienta, entendeu? Você pode fazer, às vezes, um curso só de Dini. Mas aí você, tá bom, você vai saber usar o Dini, mas e qual que é a ordem das atrações? Como você vai montar seu roteiro durante o dia, entendeu? Então, assim, o que me fez, que me chamou, que eu falei assim, ah, eu quero fazer, foi isso, assim. Foi depois daquela aula que você deu do Magic Kingdom, que você fez a organização. Aí eu falei, tipo, é mais ou menos a orientação que eu preciso, entendeu? Que é uma orientação um pouco mais avançada, né? Você entrar mais ali e ver de dia como você vai fazer, o que você vai fazer, tal hora eu tenho que fazer isso, tenho que reservar essa atração tal hora. Então, essa organização, as prioridades, assim, são coisas que realmente, mesmo você procurando material, você não acha, entendeu? E aí eu acabei interessando por causa disso, assim. Você chegou a participar das reuniões do Zoom, do OPP? Participei, acho que de uma reunião. Eu, é, porque quando eu, logo que eu comprei o curso, eu fui viajar o ano passado, em outubro, aí não consegui, depois entrou Natal, eu participei da, ano de janeiro, acho que você fez, a última antes da minha viagem, assim, que tinha, eu falei, ah, eu vou participar pra perguntar se eu tiver alguma dúvida, só. Então, mesmo tendo participado só de uma reunião, já deu certo, assim. Deu, deu. Só com o que já tinha lá de conteúdo. Do conteúdo, é. É, eu, assim, o conteúdo eu vi direitinho, até mesmo, assim, as atrações novas, umas coisas eu dei uma olhada também, né, pra saber o que que tinha de novo, como é que é, as atrações e tal, pra ver se eu queria ir também ou não, né. E, tipo, principalmente a dos roteiros, a organização de viagem, o Dini, tudo ali, o que tinha de, o Lightning Lane, lá, você explica tudo, fila virtual. Aí, essas eu fiz certinho, assim, tipo, foi aplicada. Você entrou no ano passo a passo em outubro, né, e viajou agora em janeiro. Foram, tipo, três meses. Três meses, né. Eu recebo mensagem, às vezes, do pessoal, justamente falando, ah, minha viagem é daqui a três meses, não vai, não vou ter tempo. E aí, a gente sabe, a vida é corrida, né, todo mundo trabalha, você trabalha, viagem e tal. É, mas assim... Como é que você fez, assim, pra arrumar tempo? Final de semana é... É, na verdade, assim, eu tenho os horários percorridos, né, pra gente marcar aqui, a gente ficou quebrando a cabeça porque eu sou médica, então, assim, eu super, eu trabalho e até de final de semana, às vezes, eu trabalho, mas aí, assim, é o tempo que você tem, em vez de você ficar assistindo sério, você vai assistir uma aula e vê, né. É porque, assim, também, pra mim, eu gosto de fazer isso, entendeu? Eu gosto de ficar fazendo roteiro, vendo, talvez pra pessoa seja ruim, não gosto de ficar assistindo aula, pra mim, não foi maçante, eu fui, as aulas são boas, tem o roteiro, já pegava e ia anotando, imprimia umas coisas, uns materiais que você mandou, anotava em cima ali e foi tranquilo, assim, pra fazer organização, tudo. Talvez é uma pessoa que vai sair com o roteiro cru, zero, assim, né, uma pessoa que não tá acostumada a viajar, não sabe onde vai ficar, não sabe nem onde, quando vai comprar passagem, então, talvez, realmente, tem que comprar um pouco antes, mas, no geral, assim, pra quem já tá com, mais ou menos, tudo organizado e precisa, pra organização da Disney, dos parques, né, da Disney e do Universal, eu acho que é bem tranquilo, três meses antes, assim, né. Agora, é claro, se você quiser comprar uma passagem aérea mais barata, se você quiser ficar num lugar que você não vai pagar tão caro, porque eu acho que o principal de você ir deixando as coisas de última hora é que você não consegue fazer as reservas, às vezes, nos lugares, entendeu? Comprar uma passagem mais barata, você vai comprar tudo na altura, então, assim, aí depende, né, da sua, do seu perfil, da sua família, quando você pode gastar, enfim. Teve algum receio na hora que eu anunciei o orlando passo a passo, o valor e tal, ou alguém que falou que acha que não vale a pena, porque, às vezes, tem também, um quer e o outro, sei lá, o marido, o amigo, a esposa, ah, não, acho que não vale, aconteceu com você ou não? Já foi, já tava convencida direto. Ah, não, assim, sempre facilita dividir, né, brasileiro gosta de comprar toda a prestação. Aí eu olhei, tipo assim, falei, ah, não, eu nem avisei meu marido, mas também tem a minha conta, minhas coisas, e eu passo, tipo, tanto que, assim, por exemplo, até as outras pessoas usaram, mas, na verdade, quem pagou o curso fui eu, né, eu nem falei, ah, gente, fomos dividir, porque até podia, mas, assim, era uma coisa que eu queria aprender também, enfim, é, uma, ah, uma coisa que eles, o, esse amigo nosso lá, que ela, que foi com a gente, ele falou, ah, e esse negócio de guiamento remoto, não sei o que lá, né, aí eu falei assim, não, meu filho, eu vou ser sua guia remota, eu tô fazendo curso, tô aprendendo tudo, você vai querer pagar uma guia remota pra quê? Foi desse jeito, porque, na verdade, é isso, né, que o pessoal faz, paga super caro, mas eu acho, assim, isso aí é, é um luxo, na verdade, pra quem, né, não tá muito aí com gastar dinheiro, não tem muito, e também não quer se aprofundar e aprender, enfim, isso é uma coisa que eu aprendi, que se continuar o mesmo programa, tudo provavelmente eu vou usar outras vezes também, não é uma coisa só pra agora, né, na verdade, você, você aprende conhecimento, nunca é demais. E a galera que foi com você, assim, porque você era, você era a única que tava preparando, tava aprendendo as coisas, como é que foi lá, assim, é, porque aí você liderou o grupo também, né? Uhum, é, eu falei a próxima vez eu vou vir com bandeirinha, bem, aqui na Disney, ó, vou levar o grupo. E aí a galera aceitou, o que que eles acharam no final? Eles, no mínimo, deveriam te pagar um sorvete do Mickey, né? É, né, pois é, não, ninguém pagou nada, não. Eles só ficaram, eles, na verdade, é muito engraçado isso, né, porque assim, eles nunca tinham ido pra Disney antes, né, então era a primeira vez deles, quem tinha ido, na verdade, do grupo inteiro, era só eu e meu marido, ninguém mais tinha ido. E aí, na verdade, assim, quando você não tem um parâmetro, você acha bom, mas você não sabe a vantagem, né? Agora, igual eu te falei, quando a gente chegou lá na Universal, que começou a dar perrengue, de fila e de não sei o que, aí eles, nossa, mas a Disney aí foi bem melhor, nossa, e aquele negócio lá do Disney, nossa, ajudou a gente um monte. Aí, depois que eles foram perceber, entendeu? Porque eles não tinham noção, tipo assim, como eles não tinham ido pra Disney, eles não sabiam como era, entendeu? Porque se você vai lá, sem organização nenhuma, sem orientação do Disney, chega lá de paraquedas, igual você fala, você não vai fazer nada, você vai entrar lá, fazer três atrações, atração só porcaria que não tem fila, principalmente com criança, porque as crianças não têm paciência pra ficar em fila. Você coloca eles lá numa fila, deu meia hora, eles já estão brigando, já estão, então, nossa, vira o ó. Virou caldo, né? Então, assim, mas eles só foram perceber, é engraçado isso, porque eu acho que quem nunca foi ainda valoriza menos do que quem já foi, porque quem já foi, passou o perrengue, sabe o jeito que é. Sim, eles deram sorte, na verdade, né? Sim, sim. Com você, se eles fossem por conta e, né, caíssem de paraquedas lá, aí sim, eles iam ter... Assim, eles iam gostar, mas não é o mesmo aproveitamento, entendeu? E é caro, entendeu? Você paga um ingresso caro, tipo, pra chegar lá em duas, três atrações boas, entendeu? Quer dizer, joga o dinheiro fora, na verdade, né? Aí, decide encontrar o Dini quando tá lá, já, meio-dia, começa a agendar as atrações erradas, já esgotou as melhores, né? Uhum, justamente. Aí, é totalmente... É pior ainda, né? Porque você gasta, gasta errado. Então, assim, eu acho que nesse ponto, assim, nossa, ajudou demais, assim. É o que eu te falei. Foi a vez que eu mais aproveitei da Disney, mas, assim, talvez você tenha noção só quando você já foi, talvez, antes, assim. Porque quem nunca foi, claro que você vai aproveitar, mas você não tem noção do que é passar perrengue, entendeu? Você fala, nossa... Sim, muita gente, inclusive, me acha, me procura e entra na UPP na segunda viagem, porque a primeira... Deu ruim. Aí, ela fala, putz, eu preciso pesquisar mais. Aí, ela vai e me... Vai atrás, é. E é, eu, na verdade, assim, eu fui atrás... Eu não cheguei a passar perrengue em outras viagens, assim, né? Mas o que... Uma das coisas que me motivou também foi a questão do Dini, porque, assim, eu não tinha nem noção de como usava e eu queria aprender. E aí, eu falei, ah, não é possível. Tipo, quero fazer, né? Quero fazer direito. Aí, eu ia levar outras pessoas também, meus filhos. Então, eu queria que a viagem fosse mais proveitosa mesmo, né? Então, isso aí, acho que é mentira. É, você tinha uma noção que as coisas tinham mudado, que tinha mais informação, e você precisava saber mais, né? Sim. Importante. E, assim, eu sempre falo quando eu tô anunciando, assim, o UPP e tal, e nos meus conteúdos, que eu ajudo as pessoas a evitarem filas nos parques. Você acha que foi isso? Que ter entrado no UPP te ajudou a evitar filas? Como é que você acha que teria sido sem? Não, com certeza. Ajudou muito, né? Ajudou muito, porque, assim, se você vai lá sem orientação e sem o Dini, você não consegue fazer quase atração nenhuma. Você vai perder, sei lá, uma hora e meia, duas horas em cada brinquedo. E tem alguns brinquedos, que esse negócio de fila virtual, por exemplo, que se você chega lá sem saber, você não vai nos brinquedos, porque não tem nem fila, às vezes, né? Tipo o Tron, o Guardiões da Galáxia. Se você não faz a reserva, ou você compra a atração, que é separado, e que tava caro. Eu acho que tava, quanto que tava cada atração? 18 dólares, 20 dólares, era quase o preço do Dini, sabe? Então, assim, é caro, sendo que tem um negócio que você pode reservar a fila virtual que é de graça, sabe? Então, assim, essas coisas, realmente, se você não sabe, você não vai na atração, você não vai aproveitar, sabe? É complicado, né? Assim, você chegar lá, na Disney, por exemplo, sem conhecimento nenhum, imagino. Você chega lá e fala, nossa, tem uma atração nova, é o Tron. Tipo, aí, como faço pra eu ir? Ah, não dá. Não é? Acontece muito, infelizmente. É, então. É muito frustrante, imagina. É frustrante demais, assim. Ainda bem que deu certo, e que fui super orientada, e que deu tudo bem. Mas, assim, eu acredito que a maioria, na verdade, acontece isso, né? E, assim, pra finalizar, né? Que dicas que você daria pra quem tá nessa fase de planejamento ainda, talvez esteja inseguro, porque as informações são novas, ou porque nunca foi, né? É muita informação, muito detalhinho, é normal o povo comece a se sentir sobrecarregado, assim. Quais dicas que você daria pra quem tá nessa fase, assim, coisas que funcionaram pra você, enfim, ou... Ah, eu acho que, assim, você pegar bem as aulas, estudar, montar um roteiro que te agrade, não tem... Assim, as pessoas, eu vejo, tem muita dúvida, assim, ai, qual que é a ordem das atrações que eu faço? Das atrações, não, dos parques, aí eu faço esse primeiro... Tipo, assim, isso, na verdade, não vai ter muita diferença em um primeiro ou em outro. Você pode escolher um parque que você quiser, só não vai por dois parques grandes em seguida, porque cansa muito, né? E estudar bem os roteiros, ter as coisas na cabeça, anotar se você não consegue gravar, deixar anotado certinho o que você tem que fazer cada dia. Você mesmo coloca, né? Tem nas aulas, assim, olha, o roteiro do Magic Kingdom, sete horas você vai fazer tal coisa, não sei o quê. Então, assim, já deixar tudo, os horários que você tem que fazer, que facilita, entendeu? Você ter aquilo na cabeça, mesmo que aconteça alguma alteração, que foi o que aconteceu comigo, né? Cheguei lá, tava fechada a Big Thunder, que era a primeira, você já tem um plano B, não, vou pra tal lugar ali, vou fazer, depois eu faço, o meu dia não mudou, vai ser a mesma coisa, não vai alterar, pra você não ficar depois no dia passando perrengue e não conseguir se bagunçar, né? Então, você ter, assim, a ordem das atrações, a ordem, tudo certinho o que você vai fazer, pra você ter segurança e na hora, deu o horário, colocou o alarme lá, reserva e faz e vai. Tá tudo certo. Ai, que legal. Obrigada, Camila, pelo seu tempo. Algum recado final, alguma mensagem, enfim? Ah, não, não, foi só aproveitar e se programar aí, que planejando dar tudo certinho. Super obrigada pelo seu tempo, Camila, sei que você é preocupada e obrigada por ter vindo aqui. Obrigada a você, obrigada a você. Ah, quero te agradecer também, que no meio lá, eu fiquei com umas dúvidas, eu te mandei e-mail, você respondeu rapidinho também, foi bem pronto o seu feedback aí, foi tranquilo. Muito bom. Obrigada, viu? Fico muito feliz que tenha dado certo, que você tenha conseguido improvisar nos momentos certos lá e que tenha sido proveitosa a viagem. Tchau, tchau, tchau.